Que é Imbira Imbira Yamaril Como é que se chama? Imbira Imbira Yamaril É uma fibra Deixa eu fazer uma fibra né Usa para amarrar os Fardas Amarrar o que? Amarrar os maços Os maços né Na terra do meu pai tinha essa aqui também né Essa lá plantada Foi invadida lá Foi Impido água É? Lá em Biritiba? A maior plantação lá em Biritiba Antigamente era essa aqui Ah é? Tinha a fábrica de estopa né Esse aqui fazia só estopa Estopa? É Tecido Ah Tinha uma fábrica lá que comprava tudo Toma vendeu por toneladas Ah é essa? Ah não O maior emprego de Salisope Era esse aqui Antes do Deucalipto Que ano era isso velho? Era esse Puxa Até Muitos anos que tem Toda a vida lá Só que Eu conheci depois dos Cinco anos mais ou menos Eu trepava na carreira de trator Aí ia ajudar meu Passear de trator no meio da roça Ah é? Aí meu Eu tinha um irmão que era encarregado da empresa lá De estopa Da fábrica né Muito fino Que ano que era? Mil novecento Foi mil novecentos e sessenta e sete Sessenta e sete Sessenta e sete É Tem que ser mais fino? Isso aqui dá dois Isso aqui dá dois? Olha Quando é mais grossinha Quando é mais grossinha Ela pode Era maior emprego de Salisope Era essa aqui ó Uma coisa de cafezal É? 100 150 ao queiro Tudo que você olhava é essa aqui É morro É morro É morro É varro É tudo em bira Tudo em bira Tudo em bira Entendeu? Isso tá bom? Tá bom Então Alessandro veio empurrando a bike Empurrando Alessandro foi buscar blocos lá na chácara do seu Zé Aí furou o pneu da bike Ligou pra nós aqui Tá procurando um borracheiro lá O meu sai torto seu Zé Sai torto? Ah o negócio começa bem mas depois Opa Nossa Tinha Muito bem Tinha O negócio Tinha Não dá Tinha O negócio entorte. Não, esse aqui saiu bom, vai. Olha de zoa. Saiu bom não? Muito fino. Faz assim, ó. Só pega esse. Faz assim, ó. Tá vendo aqui? Calcula mais ou menos aqui, ó. Assim, aí você puxa pra baixo. Vai puxando. Isso. Ah, tá. Agora peguei a manha. Usar a unha, né? A unha. Agora eu peguei a manha, senhor. Ah, agora vai. Pra me dar tudo aquilo ali. E aí, coja lá. Ah, boia. Ah, boia. Aí, a unha também entra, né? É. Carbocra, igual no ato, hein? Opa. Feito de vinte, hein? Não, tem que dar um pulo aí, Osasco. Faz aqui, Osasco. Ó, vem cá. Você com essa asa, né? Depois de tirar daquele pontilhão lá, é ponto de Jaguaré, né? Ponto de Jaguaré. Eu posso passar por cima ali, dá pra sair em Osasco? Tá, dá. Você pega ali a Avenida Jaguaré, aí vai sair lá na... Não é porque ele volta pra trás, não volta. Porifeu de Azevedo, eu acho. Politécnica. Sai na Politécnica Porifeu. Aí, você pega pra direita lá. Você vai direto e vai sair já lá naquele Walmart de Osasco lá. Eu esqueci o nome da Avenida Principal lá de Osasco, ó. Boiou a moto de um amigo lá. O quê? O cara agora levou pra dar uma moto lá. Dar uma moto lá, lá em Osasco, ó. Mas aqui também dá pra você pegar o trem ali, descer lá na Luz, e da Luz pegar o que vai lá pra Jundiaí que passou, tá? É, não sei se é o de Jundiaí ou se é o que vai pra Franca da Rocha, ó. Ela tem a estação Osasco, ó. Jundiaí, né? A Rocha tá exposta. Então, Jundiaí. É rapidinho, então. Mas ele vai lá de carro mesmo, né? Vai de carro? Vai de carro. Ele não sabe o caminho direito de carro. Ele anda de trem também. Carro, é. Porque se ele for de carro, ele vai trazer a moto mesmo. Ah. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto